E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota, eu tenho uma ótima notícia a todos autênticos. A música do MC D'Alessh, Coração de Concreta e Aço, que foi produzida pelo Gustavo Martins, da Cotinho Produções, ela acaba de bater a marca de 100 mil visualizações no YouTube. Família, o D'Alessh é tão foda, ele é tão foda, que já faz 6 anos que ele morreu e ele continua tendo uma base de fãs enorme. Sério, o rei do funk é incrível mesmo. Família, e eu como representante do D'Alessh aqui no Rio Grande do Sul, com toda certeza eu vou trazer sempre novidades sobre o caso inteiro, novidades se tem música nova, se não tem, se tem empresa que estava guardada, se não tem, eu sempre vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Família, outra coisa, eu peço que vocês acessem o primeiro link aqui embaixo, que vai ser o link do vídeo da música do Coração de Concreta e Aço do Gustavo Martins, tá? Pode clicar que vai direto pro canal lá do Gustavo Martins. Outra coisa, eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, tá? Vai fortalecer muito no canal. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se gostam desse tipo de vídeos ou não, tá? Outra coisa, eu vou sempre trazer notícia pra vocês, sempre várias coisas pra vocês diferentes também, tá? Em breve começa o top 3 e outros quadros novos que vocês vão ver, vai estar bem legal. Esse vídeo foi recomendado pelo Ia Santana, ele que me ajudou a fazer o título, o roteiro, ajudou em tudo. Ia Santana é foda. Obrigadão então, família, espero que tenham gostado desse vídeo e mais uma vez peço o like de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.